O que é um refinanciamento? O refinanciamento nada mais é do que trocar um contrato de empréstimo antigo por um novo na mesma instituição financeira. Sendo possível, através desse refinanciamento, fazer alterações tanto do prazo quanto dos valores contratados. O empréstimo pode ser refinanciado por diversas vezes. Na prática, acontece assim. Vamos supor que o cliente fez um empréstimo de 10 mil reais em 60 meses. Vamos supor que ele pagou 36 parcelas. E vamos supor que ele precise um pouquinho de mais dinheiro. Na verdade, antes mesmo do cliente precisar do dinheiro, o banco já liga pra ele fazendo as ofertas. Às vezes ele nem quer e acaba tendo que contratar ou renovar sem a sua vontade. Mas tudo bem. O que vai acontecer é que o refinanciamento, essas 36 parcelas já pagas, elas vão voltar ali através do saldo devedor. Vão unir com aquelas parcelas que ainda vão vencer, as vincendas. E o banco vai fazer aquela renovação. E ele vai zerar aquela operação. Quando zera aquela operação, vai cair na conta do cliente o que nós chamamos de troco. Então, o cliente tinha um empréstimo de 10 mil, pagou em 60 meses, pagou 36 parcelas e renovou. Então, esse refinanciamento pode ter tanto alterações de prazo quanto valor contratado. No SCOM, sempre vai mostrar o valor total da dívida renovada, que é a soma daquele saldo devedor com o troco. Mas na conta do cliente, sempre vai cair o TED de apenas o troco, que é o refim. E essa operação confunde muitos advogados que quando olham no SCOM, como nesse meu exemplo, ele vai ver lá que no SCOM tem 10 mil reais. Aí ele vai olhar na conta do cliente e só tem 2 mil reais. Antes de analisar, ele vai logo disparar uma ação de fraude, querendo saber aonde que foi parar os 8 mil reais. Criando, às vezes, até uma expectativa no cliente, que não é a realidade dos fases. Pois esse produto, ele é o refinanciamento. No SCOM, ele não mostra se é um produto novo, se é um refinanciamento ou se é uma portabilidade. Essas informações, você vai conseguir na fase investigativa, usando aquela aula do consumidor.gov para você ter as informações, tem o registrato também e você também pode ligar no banco, que o banco passa todas essas informações antes de você ajuizar uma ação. Uma recomendação importantíssima, quando você for utilizar o cálculo pericial para essas operações, quando se tratar de um refinanciamento, faça um cálculo pericial para cada operação. Pois, cada cálculo, quando eu me deparo ali na prática, acontece, por exemplo, nesse exemplo acima. Quando você vai fazer o cálculo pericial desse contrato, você consegue identificar que ele já foi liquidado. Então, aquele saldo devedor que foi refinanciado, ele está ilegal. E com isso, você consegue anular aquele contrato, que são continuação, que vieram deste, que você acabou de descobrir através das abusividades que o cálculo pericial te mostrou. É um cálculo para cada contrato. Assim, você consegue colocar ali aquele equilíbrio contratual e colocar o contrato de acordo com o pactuado, dentro da taxa média do mercado. Lembre-se, sempre que o troco do refinanciamento, ele também pode ser feito através da ordem de pagamento. Então, quando o seu cliente não possuir uma conta corrente ou poupança, um dos maiores segredos de sucesso na advocacia é a fase investigativa. Por isso, muitos advogados, quando eles não atentam a esses detalhes e eles acham que sabem tudo, ou eles confiam 100% nos clientes, os bancos vencem pelo despreparo desses advogados. E aqui no curso, você está tendo as melhores direções investigativas para você nunca errar neste ponto. Então, vamos fazer um breve resuminho. Quando for refinanciamento, para você poder fazer o cálculo pericial, você sempre vai utilizar o valor liberado para o cliente somado ao saldo devedor. Você não vai fazer o cálculo pericial apenas do troco, porque o refinanciamento é a soma daquelas parcelas que o cliente pegou no novo empréstimo com aquele saldo devedor das parcelas que vão vencer, as vincendas, e o banco une tudo em um único contrato, liberando para o cliente um novo empréstimo. E zera os meses. Então, aqueles 36 meses que o cliente já havia pago, ele volta desde o início do contrato, porque o banco emprestou mais dinheiro para o cliente. Então, sempre que você for fazer o refinanciamento, é um cálculo pericial para cada situação. E o valor que você coloca para apresentar no cálculo pericial, para você fazer lá a sua questão prática, que é o cálculo, você vai colocar a soma dos dois valores, tá? Então, a gente se vê na próxima aula e até mais!